Ontem eu tava com uma vontade de comprar uma pizza tão gostosa, mas não tinha muito dinheiro, então eu não comprei nada, né? Fiquei na merda depois disso aí. Como assim tu não tinha dinheiro? Não comeu pizza, porra? Que história é essa de não ficar sem grana aí, ó, sua maranga? É, eu não tinha dinheiro mesmo, né? O que eu ia fazer? Eu ia roubar dinheiro que nem tu, seu malandrópis? Eu tô me chamando de malandrópis, eu sou uma de... Aqui é a Sônia, chama aí o cara mais bombado, muito louco aí, chama o cara aí que a coisa tá feia... Ah, que é isso? Aqui é o comandante, o que tá acontecendo aí, Sônia? O que tá acontecendo aí? Eu acho que ela se ferrou, se ferrou.